Santa Catarina e quinta-feira vamos também dar o concerto no Passos Manuel por volta das 11 da noite. A quem puder, quem quiser, apareça pela palavra, por favor. A quem puder, quem quiser, apareça pela palavra, por favor. A quem puder, quem quiser, apareça pela palavra, por favor. A quem puder, quem quiser, apareça pela palavra, por favor. A quem puder, quem quiser, apareça pela palavra, por favor. A quem puder, quem quiser, apareça pela palavra, por favor. A quem puder, quem quiser, apareça pela palavra. A quem puder, quem quiser, apareça pela palavra, por favor.